Mini saias e shorts mais curtos deixam o look vulgar? Bom, isso pode ser coisa do passado. Confira algumas inspirações e truques de moda pra você arrasar nesse verão. Os shorts e jeans não podem faltar. Eles aparecem muito com body, com blazer. E a terceira peça é sempre muito legal pra você valorizar, dar um upgrade no look e também disfarçar um pouquinho pra quem quer. Você pode compor também com bascote, tanto pra usar com tênis como com salto, o que deixa o look despreocupado, mais jovial e despojado. Assim, você pode apostar até no shorts destroyed. Os tecidos mais nobres, estruturados ou então diferentes, bem como o linho, também é uma boa opção pra deixar o look elegante, fresco e arrasar com shorts. E uma forma muito legal de usar depois é as peças separadas, principalmente nos tons pastel ou então com color blocking. E o legal é você apostar em peças mais soltinhas, não tão presas no corpo. Assim, deixa o look mais refinado. Inclusive, pra você usar peças que até quase escondem os shorts ou a saia, deixando como se fosse um oversize bem descontraído pra você usar no verão. E, claro que o equilíbrio também. Então, o volume nas mangas ou no busto também disfarçam um pouco essa questão de estar de shorts e deixam o look mais arrumado pra você usar no final de semana, principalmente. Claro que também não pode faltar a camisa ou outras peças da alfaiataria pra você dar esse upgrade e criar um efeito high-low, pra usar com rasteira, principalmente. Já o monocromático é um dos meus queridinhos, principalmente pra você que é mais minimalista, que gosta de propostas mais neutras, mas ainda assim com acessórios fashionistas. Deixa super elegante o look. Ou pra você que gosta de assimetria, as peças mais curtas assimétricas, ou com recortes, ou com efeitos, também é uma boa pedida pra você sair do básico e ainda assim não ficar vulgar. Você pode apostar em looks mais neutros também e ir variando ao longo da semana, com cropped, com camisa, com t-shirt. E uma proposta que eu adoro também é com listras e tons terrosos, que fica bem veraneio. Agora, me conta o que você achou e se você quer a continuação. Então, vamos lá.